E aí, rapaziada, papo natural aqui e eu vou puxar esse vídeo aí, mano, eu que vou iniciar, olha a honra Só pega um geralzão do que tá acontecendo aqui, ó, só pega, só pega Gravação ali, gravação lá, mano, o calabouço tá estourando, na verdade, a gente tá estourado, né, mas só que ninguém sabe Agora, mais confiante do que nunca, temos um médico, nutricionista, farmacêutico, mano, a equipe tá completa, mano Agora a gente vai dar acompanhamento de tudo, amanhã a gente já vai lá fazer esse acompanhamento ali, ver como é que tá, fazer um check-up geralzão mesmo Vai eu, Toguro, Rayar, e uma caralhada, gente, né E o que que é mais importante ali, mano, o que que a gente sente mais confiança? O médico é shapeado Tá maluco? Você vai no médico sem shape, você até desanima o cara, passa protocolo pra você de alguma coisa, você fala, pô, o cara não tem shape O que que adianta, tá ligado? É a mesma coisa de ser um personal gordão e um personal magrela, muito obrigado Não sente confiança no cara Tá shapeado os dois, né? Ih, todos são shapeados, o que tá menor ali, tem o menor ali, mas ele tá com shape, pô, ainda tá shapeado É isso, pai Olha aí, olha aí, olha aí Na sua academia tem isso daqui, né? Você não sabe o que é isso, não, né? O que? A gente vai colocar suplemento aqui, mano, pré-treino, whey, creatina, vai colocar tudo isso daqui de suplemento, já pensou, mano? Que academia tem isso? Só aqui Nem, mano E aí a paçoquinha ali, eu acho que faz o quê? Um minuto que deixou, só deixou ali em cima, já tava metade, entendeu? Devoraram Não, faz um minuto, literalmente um minuto que deixou aqui e os caras já... Eu também vou pegar uma aqui, né? Vai que eu não sabia, é sério Eu também tenho que pegar uma aqui Eu não sou vista, eu não sou vista, então o Bruno já vai me dar tira aqui, porque essa paçoquinha é dele, mano É dele? Já não, eu tô vindo Deixa eu ficar quieto aí Deixa eu ver o meu irmão, mano Mas ali ó, rapaziada ali também treinando, a gente puxando, treino E mano, o time do calabouço tá crescendo, mano Ponto natural aqui, um potencial enorme E aí pai, você apresenta? Certo, fazendo no veículo, sou natural também Ah, tem 19 anos, subi agora a North South America, também subi no primeiro campeonato natural juntamente com o Ivan Levou quantas categorias, rapaz? Sei lá É, no natural, no natural eu levei os três overalls, viu? Agora levou o da Bodybuilder, né? Eu levei da Classic, da Men's e da Sport Model Os três overalls, viu? Cara, tem potencial, mas não tem Mano, e no... Você subiu um outro antes do Arnold, né, na Moscow Contest? Isso, eu subi no Cascavel, eu levei Top 1 na Classic Team Peguei Top 2 na Men's Dix 3 antes E Top 2 na Bodybuilder Junior Isso, mano, olha os talentos, porque, porra... O cara tá lá, esquecido na cidade, ganha tudo isso e não tem um patrocínio pra fechar com o cara, mano O que você me fala disso? Empurra... Tem que ver, mano, tem que botar esses moleques na mídia Tem muito talento aí Como eu também, mano, como eu também, eu sempre almejei isso A FTW abraçou a causa, fechou comigo, tá me dando suporte da hora Mas eu vou correr atrás de mais coisa, mano Porque é sempre o que a gente quer, sempre progredir, sempre chegar no nível a mais E, mano, eu vou conseguir Eu vou conseguir, porque agora eu tenho o auxílio dos médicos aí O time do Calamonso só cresce, a molecada tá vindo forte, a base tá vindo forte, mano O Edson tá me acompanhando também E o Togurão vai meter o shape pro palco aí, mano Será que vai subir todo mundo junto? O time do Calamonso em peso, mano Levar um em uma categoria, outro em outra categoria, será? Levar um troféu todinho A gente tem esse potencial, né mano Só basta traçar a meta aí, já era Traçar o plano, acabou E eu vou... E eu vou... É lógico Trabalho duro Fez qualquer coisa, né Agora eu vou comer na paçoca, né pô, também surgei E aí, China E aí E aí Treinando? Treinando, tô fazendo treino pra ele aí Ah Entendeu Tô falando um negócio O que, menino? Pera aí Pera aí Sabe nem mentir, vai ser um problema que eu vou passar, velho Mentira O que? Gente, a delusão vai seguir, velho Cadê o pré-treino? Cadê o... A brífero? Cadê o diabo? O diabo Ah Mentira Diga o que, o que Ó E ela tava perguntando no shape O mínimo pouco é natural, velho Eu acreditei, né? Ela não acreditou Ela falou, quantos anos? Ela falou dezenove Na hora que ele falou dezenove, a China Dezenove, né? Passou a mão na boca assim Olhou de cima e embaixo, o moleque ficou constrangido Tá ligado? Conferiu? Aquele ali, né? A genética dele é boa A China gosta de garotos novos, né? Novinhos Eu não sei, não me comprometa Olha, louco Não tem que aproveitar não Onde tá ali, ó Aí? Aí, pai Você acredita? Aí, pai Tem que parar e tirar foto e treinar mais, né? É Vai competir e vai ficar só tirando foto? Você acha que dá pra botar um shape de competição ali? Vai competindo não Aí, ó É assim Pera aí É assim que vai competir, vai? Pois é, tem que parar, tirar foto e treinar mais Não Vou puxar o pé dele, né? Vou puxar o pé dele, mas aí ele não pode me dar tiro de Airsoft, né, mano? Ah, 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 ah Porra aí, velho Tira é foda, tira Porra, olha o que o pessoal tomou e ficou roxão, mano Quase curou Tô precisando de água, mano Tá só, cada um Agora vai, né? Agora vai, vai Sexta-feira vai você e mais duas pessoas Passar coisas lá Tô precisando, vai ter um Quanto é, Pai? Pai, Pai, Pai Mais duas Minuto Vai ser rápido Oi, Xeno Tá difícil, hein? Não, pra conseguir a atenção do pessoal tá difícil Todo mundo estrela aqui É assim mesmo, tem que ser assim O Xeno foi pra lá Deixa eu... Vamos conferir aqui Tô traindo os caras aqui Como é que tá assim Tira uma foto aí Mas é assim que cresce, Pai Mas eu acho que esse é o segredo, né, mano Tem que dar Dar uma captura ali Porque os caras, né, tão tirando foto Tão crescendo, mano O que que tá acontecendo? E aí, Pai Tá curtindo os aparelhos da academia aqui? Muito legal Sabe como que os caras chamam aqui? CT do peito, mano CT do peito Pô, eu estreiei aqui Eu estreiei aqui treinando peito Os convidados vêm aqui, a gente estreia eles treinando peito, mano Então não tem outro nome Ó, aparelhagem de peito aqui, mano Uma, duas, três, quatro, cinco, seis máquinas de peito, mano E também dá pra adaptar ali, fazer os set Porra, tem muita aparelhagem boa aqui, mano Vai ampliar Também a academia, a gente tá com proje Não, coisa inédita Coisa inédita aí, porra Grava isso daí Tirar Chamou, hein Que isso, Tavi Tem que sair daqui, né Peraí, peraí Vamos pegar a visão do profissional Doutor Quanto tempo você acha que o Tom Guru bota no shape pra competir mesmo? Não, sincero Do jeito que ele tá ali Quanto tempo acho que ele chega num palco absurdo Quanto tempo? De trabalho mesmo Vamos preparar ele aí pelo menos aí uns De três a seis meses Vamos aproveitar que ele tá nessa Trajetória aí Trabalhando bem com uma suplementação boa Tá junto aí É Tá junto aí com a Com o progresso bom Tá treinando direitinho Agora a gente vai efetivar com a minha Equipe multidisciplinar Médico Nutricionista e farmacêutico E deixar ele no shape Três, seis meses a gente vai botar ele no palco Então é o final do ano No final do ano a gente já sobe ele E aí vai dar bom Do Guru de novo no shape Todo mundo cobrando lá O cara viajou e tal Todo mundo enchendo o saco dele Agora é hora Agora não tem desculpa não Agora o Padre Ziz também vai botar o shape aí Tô só ouvindo o pessoal falar Que vai botar aí Vamos ali gravar um vídeo nós três rápido Vamos E aí mano é isso hein Estamos atrasados O vídeo foi esse mano Vocês estão conhecendo a equipe E essa equipe aqui vai aumentar e muito mano Porque a gente tem uns profissionais agora Vai ter uma equipe de atleta E aí Vai ter equipe Eu não vou revelar tudo aqui nesse vídeo Vocês vão ficar acompanhando os outros Então rapaziada Vamos encerrar o vídeo aqui Curte, comenta, compartilha Eu não gosto de revelar muita coisa não mano Mas tá vindo cara nova aí Cara nova que vai revolucionar Então... Esquece Só vem, só vem, acompanha